Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo de passo a passo aqui pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Não esqueça aí de deixar um comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Vamos pra aula e muito obrigada! E o passo a passo hoje vai ser a capa de crochê pro mantimento aqui no pote menor, que geralmente as pessoas colocam em feijão, tá bom? Eu vou passar a medida aqui em cima, a circunferência é 20 cm e a altura é 22 cm e ficou 165 gramas. Confeccionei aí com o barbante espessura número 6 e agulha 3,5 mm. A altura aqui, gente, só o desenho, ela começa com uma carreira de vazadinho e termina também com uma carreira de vazadinho. Só o desenho, ele tem, na minha atenção de ponto, 11 cm, tá bom? Só a parte aqui, ó, do desenho, ela tem 11 cm. Se você tiver um potinho mais alto, você pode centralizar ele fazendo mais carreiras vazadinhos no começo e no final, tá bom? Então, vamos pro passo a passo, espero que vocês aí deixem um like, tá bom, gente? Se você tá fazendo esse passo a passo, escreva aqui pra mim qual cor que você tá fazendo, tá? Que eu vou gostar de saber e deixa o like pro YouTube distribuir esse vídeo, gente. Pra eu também não desanimar com o canal aqui de passo a passo pra vocês, tá bom? Então, vamos pra aula e muito obrigada pelo seu like. Você faz um anel mágico, tá? Cada um tem um jeitinho de fazer. Eu faço assim, trago uma laçadinha pra cá, já subo ela meio que torcendo, tá bom? Aqui ficou dois fios e aqui fica um fio só. Você pode fazer uma quantidade de correntinhas que você consiga colocar 16 pontos altos, né? Então, aqui eu subo três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto e volto e coloco aqui, gente, mais, né? 15 pontos altos, contando com as correntinhas, vai dar um total aí de 16 pontos altos aqui no anel mágico. Pronto, já fiz aqui 16 pontos altos, agora você pode estar fechando o anel mágico, tá bom? E fechando aqui na altura do ponto alto, três correntinhas pra cima, você fecha com ponto baixíssimo. Deu uma enroscadinha aqui. Você fecha aqui com ponto baixíssimo, tá? Aqui é onde fechou, você sobe três correntinhas, um, dois, três, pra ser o primeiro ponto alto, laça a agulha. E nos próximos dois pontos de base, você coloca um ponto alto, tá bom? Coloca um ponto alto nos próximos dois pontos de base, pra cada um você coloca um ponto alto. Ficando com um grupinho com três pontos altos, você laça a agulha e volta no mesmo lugar pra fazer um aumento. Então, aqui, nós colocamos três pontos altos e no último a gente fez o aumento, ficando com um, dois, três, quatro pontos altos agora, tá? Separa por duas correntinhas. Nessa carreira, a gente não pula nenhum ponto de base, tá? No próximo ponto de base, você vai fazer um ponto alto. Depois, você faz aqui duas correntinhas de separação. Não pula nenhum ponto de base, tá bom, gente? E aqui, os próximos três pontos de base, pra cada um você vai fazer um ponto alto. Fiz um, no próximo, no outro ponto alto. Criando aqui um grupinho com três pontos altos, um pra cada ponto de base, tá bom? Aí, você laça a agulha e volta no último ponto no mesmo lugar pra fazer o aumento. Transformando aqui o grupinho que era de três pontos altos, você volta no mesmo lugar, põe um ponto alto, ele fica um grupinho com quatro pontos altos. Observa aqui, gente, que um intervalo ficou com dois, tá? Entre um grupinho de quatro pontos altos e outro, você terá dois intervalinhos, que você faz assim, ó. Duas correntinhas de separação, não pula nenhum ponto de base, então, no próximo você faz um ponto alto. Deixa eu atravessar um pouco mais profundo aqui. Fez um ponto alto, duas correntinhas de separação, não pula nenhum ponto de base. Você já faz aqui o seu grupinho, né, de três pontos altos. E no último, você volta e faz um aumento pra transformar o seu grupinho de três pontos altos em quatro. Então, você volta no mesmo lugar pra transformar ele em quatro, quatro pontos altos. E observa aqui, novamente, você fez aqui, ó, dois intervalos vazios, tá? Então, aqui, duas correntinhas de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E aqui, os próximos três pontos altos, você trabalha, cada um põe um ponto alto. Ficando aqui um grupinho de três pontos altos. No último, você volta e coloca mais um ponto alto, que é pra transformar ele em um grupinho de quatro pontos altos. Separado aqui por dois intervalinhos, ok? Sobrou aqui, gente, um ponto de base aqui, ó, é o pezinho do ponto alto, tá? Não conta, é só esse ponto de base que sobrou. Nós vamos construir esses dois intervalinhos. A gente faz assim, duas correntinhas de separação, desse único ponto aqui de base. Você faz um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E aqui no bloquinho, né, de quatro pontos altos, na terceira correntinha de baixo pra cima aqui, você fecha com ponto baixíssimo, tá? Então, terminamos aqui, né? Preparamos aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro intervalos que vai ter quatro desenhos que a gente vai construir, tá bom? Então, aqui é só subir, gente. Onde você encontrar ponto alto, você repete ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, fechou com ponto baixíssimo, vamos subir três correntinhas. E pra cada ponto alto, você vai colocar um ponto alto. O grupinho de quatro pontos altos, ele se mantém, tá bom? Até o finalzinho do trabalho aí, né? Esse grupinho de quatro pontos altos, ele se mantém. E o que vai mudar aqui é que cada carreira a gente vai aumentar um espaço. Aqui tem dois, nós vamos deixar nessa carreira três. Você vai trabalhar assim, ó, duas correntinhas de separação, né? No intervalo, você entra e faz um ponto alto. Vamos transformar agora em três intervalos. Duas correntinhas de separação, e no próximo intervalo, você faz um ponto alto. Já temos dois, tem que ser três. Então, você faz duas correntinhas de separação, aí, só depois, você vai encontrar aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Pra cada ponto alto, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E a cada carreira, você vai aumentando aqui, tá bom? Esses intervalos. Não esquece que depois que você trabalhar aqui o seu último intervalo, você tem que fazer duas correntinhas de separação antes de construir o bloquinho. Ok? E faz ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa carreira aqui, ficou com três intervalos. A próxima, quatro. A próxima, cinco. Até ficar um total aqui, gente, de nove intervalos. Vou mostrar mais uma vez pra vocês como que faz. Separa aqui por duas correntinhas. Temos dois intervalos, nós vamos deixar ele com três. Então, nesse primeiro intervalo, você faz um ponto alto, duas correntinhas de separação. No próximo intervalo, outro ponto alto. E você tem que fazer duas correntinhas de separação antes de fazer o bloquinho de ponto alto sobre ponto alto. Porque se não, se você não fizer essa correntinha, você não consegue transformar em três intervalos. E ponto alto sobre ponto alto, o nosso grupinho de quatro pontos altos se mantém. E a cada carreira, o que vai mudar aqui, é que você vai aumentar um espaço, né? Um espacinho vazio aqui. Então, eu vou subir minha carreira, tá bom, gente? Até ficar um total de nove intervalos vazios. Toda vez que eu chegar aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, subo três correntinhas, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Separo duas correntinhas, vou trabalhando um intervalo com ponto alto, separado por duas correntinhas, tá? Quando eu trabalhar o ponto alto aqui, eu tenho que fazer duas correntinhas antes de fazer o bloquinho de quatro pontos altos. Então, vou subir o meu trabalho, até ficar um total de nove intervalos vazios, e já volto com vocês. Pronto, já subi aqui até ficar um total de nove intervalos vazios, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e fechei aqui com ponto baixíssimo. Para o nosso desenho dar certo, gente, você precisa ter aqui nove intervalos vazios, tá bom? Nessa carreira aqui é simples, você vai subir três, né, correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. E vamos estar fazendo aqui, gente, uma carreira inteirinha de ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, aqui é só fazer carreirinha onde você encontrar ponto alto, você faz ponto alto. E aonde você encontrar intervalo, você coloca um ponto alto. E aonde você encontrar ponto alto, você faz ponto alto, tá? E pra cada intervalo eu coloco somente um ponto alto, ele já vai dar uma viradinha, né, que a intenção mesmo é dar uma viradinha. Nós vamos fazer uma carreira de pontos altos fechados, ponto alto sobre ponto alto, e nos intervalos eu coloco um ponto alto. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar também ponto alto sobre ponto alto, mas eu vou estar trocando aí de cor, colocando aí uma cor amarelo mesclado, né, que é pra fazer parte do nosso kit modelo elegante, tá? Então, vou trabalhar aqui essa carreira de pontos altos, já venho mostrar pra vocês como que eu vou fazer a próxima carreira. Então, voltando aqui com vocês, já fiz a carreira inteira de pontos altos, né, vou estar fechando aqui na altura do ponto alto, mas eu já vou fechar aqui com a cor que eu vou trabalhar com esse amarelinho mesclado, tá bom? E aqui é só mesmo pra dar uma corzinha onde você vai subir aqui três correntinhas, né, com a cor que você desejou aí, né, tá fazendo. E você vai fazer ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Não tem segredo, é só pra dar uma cor no trabalho. Você vai trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, uma carreirinha aqui, eu prefiro aí tá trocando de cor pra combinar com o nosso kit modelo elegante. Vou dar a volta e já volto com vocês. E chegando aqui no final, já fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Como eu não cortei a linha branca, eu vou estar fechando com ela, tá? Mas você pode fechar, cortar e arrematar. Na terceira correntinha, eu pego aqui a linha branca, que eu não tinha cortado, e já fecho com ela. Vou voltar a trabalhar aqui com a cor branca, né, foi mais essa cor aqui pra dar uma decoração. E aqui, gente, é um bloquinho de quatro pontos altos, né, você mantém ele. Vou subir três correntinhas, puxa bem, três correntinhas e próximos três pontos de base, você faz seu ponto alto, que é pra voltar a fazer aí o nosso grupinho de quatro pontos altos, ok? Então, essas duas carreiras aqui que a gente fez de ponto alto, ela já dá uma fechadinha. E agora, nós vamos iniciar aqui a parte do desenho. Então, você vai fazer duas correntinhas de separação, vai pular um ponto de base, no próximo você faz um ponto alto. Construindo aqui um intervalo, tá bom? Serão nove intervalos que nós vamos voltar, né, a deixar essa carreira aqui com nove intervalos pra conseguir fazer o nosso desenho modelo elegante. Faz duas correntinhas de separação, pulando um ponto de base, e no próximo você faz um intervalo. Vou construir aqui nove intervalos pulando um ponto de base, fazendo duas correntinhas de separação. Pronto, já fiz aqui, ó, nove intervalos vazios, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove intervalos vazios, que eu pulei um ponto de base, separei por duas correntinhas, né? E aqui, a gente volta a fazer o nosso grupinho de quatro pontos altos. Esse aqui, eu já considero um. Então, os próximos três pontos de base, você faz ponto alto, até ficar um total de quatro pontos altos seguido. Que é o nosso bloquinho, que nós voltamos a fazer, né? Nosso bloquinho de quatro pontos altos, que vai seguir aqui a sequência da parte de cima. E aqui, nada mais, gente, que você vai fazer a mesma coisa, transformando aqui, ó, nove intervalos vazios. Demonstrar pra vocês como que faz. Duas correntinhas de separação, pulando um ponto de base, e no próximo que você faz um ponto alto. Construindo aqui um intervalo, serão nove. Então, separa por duas correntinhas, pulo um ponto de base, e no próximo ponto de base, você faz seu ponto alto. Dá uma enroscadinha aqui. Vou construir aqui nove intervalos vazios, e depois você faz a sua sequência de quatro pontos altos. Depois, faz novamente nove intervalos vazios. Iremos construir aqui por quatro vezes, tá bom? Nove intervalos vazios, separada aí por um bloquinho de quatro pontos altos. Vou dar a volta, venho fechar a carreira com vocês. Voltando aqui com vocês, então, eu já terminei a carreira, fechei com ponto baixíssimo. Subi três correntinhas, e aqui é o bloquinho de quatro pontos altos, que ele se mantém. Então, você vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu já fiz aqui pra adiantar, e toda vez que você encontrar aqui bloquinho de quatro pontos altos, você faz quatro pontos altos, tá? Repete aí o bloquinho. Agora, vamos estar trabalhando nos intervalos. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer aqui, nessa parte, e você aplica nos demais, tá bom? Então, aqui, já subi, fiz o meu bloquinho de quatro pontos altos. Vou estar separando por duas correntinhas, e fazendo ponto alto sobre ponto alto, ok? Ponto alto sobre ponto alto, até construir aqui, ó, quatro intervalos, separando por duas correntinhas. Caso, né, você faça uma e vê que depois que termina o desenho fica muito curto, né? Você pode aí ter a opção de repetir mais vazadinhos antes de começar o desenho, tá? Aqui, eu já fiz uma carreira de vazadinhos, nove vazados, e já vou começar a fazer o desenho. Mas, você pode aí estar fazendo mais uma carreira assim vazadinho antes de começar, tá? Então, eu vou construir aqui, ó, quatro intervalos vazios, onde eu separo por duas correntinhas, e faço ponto alto sobre ponto alto. Separado por duas correntinhas. Feito aqui, quatro intervalos vazios, um, dois, três, quatro. Nesse próximo intervalo, vou fazer um ponto alto no meio, e o meu próximo ponto alto é sobre o ponto alto. Construindo aqui um grupinho de três pontos altos seguidos. E toda vez, né, o que a gente fizer desse lado, a gente vai ter desse lado aqui também. Bem, então, aqui também vamos estar construindo quatro intervalos vazios. Separo por duas correntinhas, e venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até construir aqui a mesma quantidade de intervalos vazios que tem do outro lado, tá bom? Então, aqui, quatro intervalos vazios. Já vai dar rente aqui com o grupinho de quatro pontos altos. E toda vez que você encontrar ponto alto, o grupinho, você é só fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Fiz aqui, grupinho de quatro pontos altos. Então, fica assim essa carreira, você vai aplicar nos demais motivos, tá bom? Quatro intervalos vazios, uma sequência de três pontos altos, e quatro intervalos vazios do outro lado. Então, eu já venho, fecho com ponto baixíssimo, e já subo a próxima carreira. Já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, então, já fechei a carreira, subi três correntinhas, e fiz o meu bloquinho de quatro pontos altos pra adiantar. E agora, nós vamos estar deixando aqui, gente, ó. Uma sequência de três intervalos vazios, sete pontos altos, e três intervalos vazios. Então, você faz duas correntinhas de separação, vem fazendo ponto alto sobre ponto alto, separando aí por duas correntinhas, até deixar um total de três intervalos vazios. Feito aqui, gente, três intervalos vazios, tá? Um, dois, três. Você vai fazer uma sequência de sete pontos altos, eu já considero esse um. Nesse intervalo, você faz um ponto alto, pra três pontos altos aqui, você, pra cada um, você coloca um ponto alto. Ok? Vamos fazer uma sequência de sete pontos altos. Próximo intervalo, você faz um ponto alto. E sobre o ponto alto, você faz seu sétimo aqui ponto alto, tá bom? Então, aqui, construí uma sequência de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se desse lado aqui a gente tem três intervalos vazios, também vamos ter do outro lado. Separa aqui por duas correntinhas. E vem fazendo ponto alto sobre ponto alto, até construir três intervalos vazios. E quando você chegar aqui na sequência de quatro pontos altos, nosso bloquinho, ele se mantém, tá bom? Você faz ponto alto sobre ponto alto. O que você fez aqui, né? Uma sequência de três bloquinhos vazios, sete pontos altos e três bloquinhos vazios. Você aplica aí nos demais motivos, tá bom? E aqui é o quatro pontos altos que se mantém. E eu venho aqui com vocês na próxima carreira. Pronto, já adiantei, já subi a próxima carreira aqui, tá bom? E agora, nós vamos deixar assim. Dois intervalos vazios e uma sequência de onze pontos altos e dois intervalos vazios. Então, você faz duas correntinhas. Vamos aqui fazer ponto alto sobre ponto alto. Construindo aqui dois intervalos vazios. E agora, a gente vai fazer uma sequência de onze pontos altos, tá? Dois intervalos vazios e onze pontos altos. Aqui, nesse intervalo, eu faço um ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, né? Nesse intervalo aqui, eu faço um ponto alto e meu último ponto alto vai ser sobre o ponto alto. Construir aqui uma sequência de onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Se desse lado aqui tem dois intervalos vazios, desse outro lado aqui também vamos ter. Então, separa duas correntinhas e faz aqui ponto alto sobre ponto alto, separando por duas correntinhas. Construindo aqui também dois intervalos vazios. E aqui a sequência, né? De quatro pontos altos que você faz ponto alto sobre ponto alto. E assim, você aplica, tá bom? Nos demais motivos aqui, tá? Você aplica assim. Vai ficar dois intervalos vazios, uma sequência de onze pontos altos e dois intervalos vazios. E eu já fecho aqui com ponto baixíssimo e subo a próxima carreira. Voltando aqui com vocês, né? Então, já fiz aqui o padrão de dois intervalos vazios, onze pontos altos e dois intervalos vazios. Fechei a carreira com ponto baixíssimo. Já trabalhei aqui meu bloquinho de quatro pontos altos. E agora, nós vamos fazer a sequência assim. Um intervalo vazio, sete pontos altos. Vamos construir um intervalo aqui no meio, tá? Sete pontos altos e vamos deixar um intervalo vazio. Então, você faz assim. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Vamos deixar agora somente um intervalo vazio. Vamos fazer uma sequência de sete pontos altos. Já considero esse um. Nesse intervalo, eu coloco mais um. E vou fazendo aqui um ponto alto sobre ponto alto, até ficar um total de sete pontos altos. Vamos aqui fazendo uma sequência de sete pontos altos. Deixa eu ver se já deu, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, vamos construir um intervalo no meio. Você faz duas correntinhas, pula um ponto de base e no próximo, você faz o ponto alto. E aqui, você constrói, né? A sequência de sete pontos altos e faz um intervalo vazio no final. Então, você vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ficando aí um total de sete pontos altos. Nesse intervalo aqui, você faz um ponto alto e o sétimo ponto alto sobre o ponto alto, né? Aqui também vai ficar sete pontos altos depois do intervalo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos fazer um intervalo vazio aqui, duas correntinhas de separação. Ponto alto sobre o ponto alto. E aqui já é o nosso bloquinho de quatro pontos altos que se mantém. Assim, você faz também nos outros motivos, tá bom? Já vou mostrar aqui pra vocês. Que é o bloquinho de quatro pontos altos que se mantém. E assim, você aplica nos demais motivos. Deixa um intervalo vazio, uma sequência de sete pontos altos. Faz um intervalo vazio pulando um ponto de base, separando por duas correntinhas. Sete pontos altos e um intervalo vazio do outro lado, tá bom? E eu venho aqui na próxima carreira com vocês. Então, aqui já aproveitei, né? Já iniciei a próxima carreira fazendo bloquinho de quatro pontos altos. Nós vamos começar agora a fechar o nosso desenho, tá bom? Então, aqui nós vamos aumentar um bloquinho vazio. Nós vamos voltar a fazer essa carreira aqui de baixo, gente. Onde você vai deixar dois intervalos vazios. Vai fazer uma sequência de onze pontos altos e deixar dois intervalos vazios. Então, você separa aqui por duas correntinhas, né? Faz ponto alto sobre ponto alto. Vamos ter aqui no começo dois intervalos vazios. Separa por duas correntinhas. Pula aqui um ponto de base. No próximo, você faz um ponto alto. Ficou aqui com dois intervalos vazios. A sequência será aqui onze pontos altos. Você vem preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Nesse intervalo, você coloca um ponto alto somente, tá? E vem terminando aqui, ó. Parando aqui dois antes, vai dar um total de onze pontos altos. Então, eu vou tá fazendo, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos construir aqui um total de onze pontos altos, tá bom? E vamos deixar no final dois intervalos vazios. Chegou aqui no intervalo, você coloca somente um ponto alto. E vem preenchendo de ponto alto até dar um total de onze pontos altos. Pronto, já fiz aqui um total de onze pontos altos. Parei dois antes, tá bom? Já dá onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos altos, e vamos deixar aqui do outro lado também, dois intervalos vazios. Então, você faz duas correntinhas de separação, né? Pula um ponto de base, no próximo você faz um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E ponto alto sobre ponto alto. Construindo aqui deste lado também, dois intervalos vazios igual aqui, tá bom? E aqui é o bloquinho de quatro pontos altos que ele se mantém. Então, assim, você aplica nos demais motivos. E eu venho aqui na próxima carreira com vocês. E agora, gente, pra essa carreira aqui, tá bom? Já adiantei a próxima aqui, subi quatro pontos altos. Nós vamos deixar aqui, ó, três intervalos vazios. Fazer uma sequência de sete pontos altos. E vamos ter três intervalos vazios também do outro lado. Nós vamos repetir essa carreira aqui, ó. Três intervalos vazios, sete pontos altos e três intervalos vazios. Você separa aqui por duas correntinhas. Vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vamos ter agora, no começo aqui, né? Três intervalos vazios. Ponto alto aqui, sobre ponto alto, duas correntinhas. Vamos pular um ponto de base. No próximo, fazer um ponto alto. Pra poder construir aqui, ó, três intervalos vazios. Um, dois, três. Vamos fazer uma sequência aqui de sete pontos altos. Parando dois antes, já dá aqui sete pontos altos. Irei fazer. Pronto, fiz aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Sobrou dois aqui, né? No final. Você faz duas correntinhas. Pula um ponto de base. No próximo, você faz um ponto alto. E aqui desse lado também, vamos ter, tá bom? Separada aí por duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos ter aqui três intervalos. E aqui é o nosso bloquinho de quatro pontos altos que ele se mantém. Então, ficou assim. Três intervalos vazios, sete pontos altos e três intervalos vazios. Vou seguir nos outros motivos, né? E venho na próxima carreira. Então, aqui, gente, já adiantei, né? Já subi aqui minha próxima carreira, tá? E nós vamos deixar agora quatro intervalos vazios. Vamos fazer uma sequência de três pontos altos aqui no meio. E vamos ter quatro intervalos vazios. Que é essa carreira aqui, tá bom? Ó, onde tem quatro intervalos vazios. Três pontos altos no meio. E quatro intervalos no outro lado. Então, aqui você separa por duas correntinhas. Vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já tá sabendo, né, gente? Fazer esses intervalos. De duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Vai pular um ponto de base. E no próximo que você faz, ponto alto. Porque aí, você consegue construir aqui, ó, quatro intervalos vazios. Um, dois, três, quatro. Faz uma sequência de três pontos altos. Esse eu já considero um. Então, os próximos dois pontos de base, você faz um ponto alto. Construindo aqui um bloquinho de três pontos altos. Vamos estar fazendo também aqui quatro intervalos vazios. As duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base. E no próximo, você faz um ponto alto. Bom, separando aí por duas correntinhas. Vamos ter aqui também quatro intervalos vazios, como assim, do outro lado, tá? E você mantém aí um grupinho de quatro pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreira a gente fez aqui quatro intervalos vazios. Uma sequência de três pontos altos e quatro intervalos vazios do outro lado. E aqui sim, você aplica nos demais. Eu te espero aqui na próxima carreira. Já dá uma olhadinha, gente. Se você é inscrito aqui no canal, se tá gostando da aula, deixa o like, tá bom? Que o seu like me incentiva a continuar a estar gravando aqui pra vocês. Te espero na próxima carreira. Aqui eu já terminei, né? Nesse padrão de quatro intervalos vazios e uma sequência de três pontos altos. Já subi minha próxima carreira. Escreva aqui pra mim, gente, se vocês estão gostando desse fundo preto. Quando eu trabalhar com a linha branca, tá bom? Tô meio assim inseguro em relação a esse fundo preto. E eu só vou ficar sabendo se tá legal se vocês escreverem pra mim, tá bom? Então, aqui, ó, já comecei a próxima carreira. Nós vamos trabalhar bem simples agora, construir nove intervalos vazios. Essa primeira carreira aqui que a gente vai fazer, gente, ó. Finalizando aqui o nosso desenho também com nove intervalos vazios. Que é bem facinho, você separa por duas correntinhas e vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Meus gatos tão brigando, peraí, gente. E é sempre o tom aqui nas confusões. Eu tenho três gatos, mas é o tom que dá mais trabalho aqui, gente. Então, aqui, ó, separa por duas correntinhas, né? Trabalha ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, você pula o ponto do meio. E constrói aqui nove intervalos vazios, tá? Não tem muito segredo. É fazendo ponto alto sobre ponto alto. Separando aí por duas correntinhas. Aplica nos demais motivos do, né? Do seu trabalho. Chegando aqui no bloquinho de três pontos altos, você faz duas correntinhas e pula o ponto do meio, tá bom? E segue aí toda a carreira. E eu venho com vocês aqui na próxima carreira. Voltando aqui com vocês. Já fiz aqui nove intervalos vazios, né? Como aqui no começo. Já subi a próxima carreira. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Nos intervalos, eu coloco um ponto alto. E sobre cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. É uma carreira inteira aqui, gente, ó. No intervalo, um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. É uma carreira fechada de pontos altos, tá bom? Aí, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, né? E a próxima carreira eu faço na cor amarela, tá? Mas a cor aí é opcional. Então, vou subir aqui duas carreiras de pontos altos fechados. Uma aqui na cor branca e uma na cor amarela. E já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, gente. Já terminei aqui as duas carreiras que eu falei que ia fazer, né? Uma na cor branca de pontos altos. E outra aqui na cor amarela mesclado. Agora, gente, você pode tá medindo aí na sua panela, tá bom? Se já deu altura, você já pode vir com o bico. Do sua preferência, eu vou fazer leque. Ou fazer o bico tombadinho, tá? Aqui na cor amarela, você termina aí mais uma carreirinha. E finaliza o seu trabalho se já deu altura, tá? Aqui pra mim, eu ainda tenho duas carreirinhas pra trabalhar, né? E eu vou trabalhar desta forma assim. Primeiro, eu vou preparar, né? Pro bico de acabamento, eu já arrematei. Aonde eu arrematei aqui, ó, tá? Vai ficar mais apertadinho. Eu vou começar no próximo. Eu fiz uma laçadinha na agulha. Que eu vou precisar dessa laçadinha pra eu poder fazer um ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixo, vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Pula dois pontos de base. No terceiro, você faz um ponto baixo, tá bom? Nós vamos estar trabalhando aqui, gente, ó. Alcinhas, tá? Alcinhas pra poder fazer o nosso bico aqui de acabamento. Faz três correntinhas. Essa distância de correntinhas, você pode alterar conforme a sua tensão de ponto. Pula dois pontos de base e prende no terceiro. A carreira inteira, eu vou estar separando aqui por três correntinhas. Pulando dois pontos de base e prendendo no terceiro. Vou dar a volta e venho fechar aqui com vocês. Chegando aqui no final, já fiz aqui, ó. Três correntinhas, ficou faltando dois pra pular. E aqui é onde que eu fiz o ponto baixo, né? Pra começar. Eu vou entrar nele aqui por cima e fechar com ponto baixíssimo. Tenta pegar as duas alcinhas, tá bom? Pra você poder fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, eu vou entrar aqui nessa próxima alça com ponto baixíssimo também. E aqui eu vou subir três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. Nesse intervalo aqui, a gente vai fazer um leque. Nosso leque aqui é de três pontos altos, né? Coloca aqui mais dois. Três pontos altos separados aqui por três correntinhas. Aqui você pode fazer duas correntinhas. E aliás, né? O bico de acabamento você pode fazer aí, né? Do seu gosto. Então, aqui eu vou fazer um leque. Um leque de três pontos altos separado por três correntinhas. Ok? Fiz aqui um leque de três pontos altos separado por três correntinhas. Eu não vou fazer correntinha, tá? Mas se você achar necessário, você pode fazer uma correntinha, duas. Eu vou pular pro próximo intervalo aqui. Eu pulo um e no próximo eu faço também um leque, tá? O bico de acabamento você pode aí fazer do seu gosto. Então, aqui eu vou fazendo um leque de três pontos altos separado por três correntinhas. Eu coloco três correntinhas pra eu poder alcançar um leque do outro, né? Com mais facilidade. Então, aqui eu vou fazendo um leque de três pontos altos separado por três correntinhas. E pulando sempre aqui um intervalo, tá? É simples, eu já laço a agulha, pulo um intervalo e vou fazendo um leque. Então, a carreira inteira é assim, né? Eu venho fechar com vocês. Já tô chegando aqui no final, né? Observe que tem um intervalo aqui, né? Pra pular. E eu vou fechar aqui na terceira correntinha, de baixo pra cima, com um ponto baixíssimo na altura do ponto alto, né? Já posso estar cortando e arrematando, porque a minha próxima, né, carreira vai ser aqui na cor abarelo, que é o bico de acabamento, né? Última carreira. Então, aqui eu já posso cortar e arrematar. Vocês fazem de vocês também, se vocês forem trocar de cor. Então, vou arrematar aqui e já volto. E agora, gente, eu vou fazer uma carreirinha, né? Com a cor aqui amarelinho mesclado. Eu já fiz uma correntinha, né? Dei uma laçada, mas você pode amarrar o fio aqui no meio do leque e subir três correntinhas. Eu já faço assim, ponto alto, suspenso. E nada mais é de fazer leque dentro de leque, tá bom? Esse leque aqui continua com três correntinhas, com três pontos altos, separado por três correntinhas. E faço leque dentro de leque. Essa carreira inteira é assim, gente, trabalhando leque dentro de leque, tá bom? É a última carreira do bico de acabamento. Mas você pode estar fazendo do seu gosto. E depois que você faz o leque, gente, você já laça a agulha, né? Se você sentir necessidade, você pode fazer uma correntinha aqui. Eu não vou fazer, tá? Porque eu já faço três pontos altos aqui no meio do leque. Então, nada mais é de fazer aqui, gente, leque dentro de leque. E o nosso leque continua aqui com três pontos altos, separado aí por três correntinhas, tá? Vou fazer assim a carreira inteira, não tem mais segredo. Vou fechar, né? Na altura do ponto alto aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou arrematar o meu trabalho, tá? E quando eu voltar aqui, eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Então, vai trabalhando o leque dentro de leque, leque de três pontos altos separado por três correntinhas. Eu não sinto necessidade de fazer correntinha entre um leque e o outro, tá bom? Mas aí você vê a sua atenção de ponto. Quando chegar aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, já arremato o meu trabalho. E venho mostrar pra vocês como ficou. A capa, muito bonitinha. Ela tem um pouquinho de folga, né? Que se encolher ainda dá certinho, tá bom? Ficou bem bonitinho, vai enfeitar aí o seu balcão. Já tô aí trabalhando na outra capa. Obrigada por deixar o seu like incentivando, tá bom, canal? Peço aí somente o seu like. Beijo pra todos e tchau, tchau!